Então, gente, bom dia, né? Primeiramente a todos. Muito obrigada por terem tirado um tempinho para vir conversar com a gente, trocar ideia, experiência sobre um assunto que dá na ordem do dia já há algum tempo, né? Na verdade, devia estar na ordem do dia há bastante tempo. É cíclico, né? Tem hora que vem, tem hora que volta e agora todo mundo está falando disso. Todo lugar que você clica, na televisão, revistas, sites, sempre tem alguém falando alguma coisinha, dando alguma dica sobre como realizar sonhos, como gastar o nosso dinheiro de forma mais adequada, como conseguir dar um sonhado em dependência financeira, não é isso? O meu nome é Luciana, eu trabalho no Tribunal de Justiça, entrei em 2009. Minha formação é economia, mas também trabalhei muito tempo com gestão, gestão de pequenos negócios, gestão pessoal, financeira, e agreguei no projeto desde 2013, né? E a gente está aí tentando levar ele com o máximo de informação possível, útil, né? Informações úteis e práticas simples, que vocês possam levá-las no dia a dia sem muito encontro, sem muita complicação, para que vocês realmente possam fazer disso uma rotina diária, um hábito diário, um hábito saudável financeiro, que é a prática do orçamento financeiro, anotação das pequenas despesas, orçamento doméstico, mensal, e objetivos bem definidos, detalhados, para que vocês possam realizar as coisas que vocês querem fazer, né? Hoje, o meu trabalho com vocês é rápido, né? Ele é uma conclusão da oficina de planejamento financeiro, feita pelo Marcelo, no primeiro modo, Marcelo Freitas. Você já se sentiu assim? Alguma vez? Principalmente com as questões que envolvem dinheiro? Roda, roda, corre, corre. Aí a gente colocou a figura de um pet. Que fica assim, olhando para a gente. Nossa, mas eles correm tanto. Tem sempre alguém observando a nossa vida. Não é isso? E muitas vezes a gente não é esse observador. Não somos nós que estamos nos observando. E às vezes a gente até percebe que está dando voltas, né? Em torno da mesma coisa. Por quê? Alguém sabe? Por que às vezes a gente até percebe que está dando essas voltas? Quem pode dizer? Na minha experiência pessoal, né? Eu me interessei por educação financeira em função da minha formação. Mas principalmente também, né? Por questões bem pessoais. Então, na minha experiência pessoal, é porque, na verdade, nós sabemos o que fazer. Nós temos as informações. Todo mundo fala isso. Isso não é na nossa família, é na escola, é no âmbito de amizades. Tem sempre aquele amigo mais organizado ou aquela amiga mais organizada. Tem sempre alguém que a gente vê realizando coisas, fazendo coisas. E a gente dando voltas. Dando voltas. Então, na minha experiência pessoal, me disse isso. Porque, na verdade, a gente sabe o que fazer. A gente tem o conhecimento de alguma forma ou pode ter acesso a ele. De forma fácil e rápida. Porque a internet está aí para isso, né? Para diminuir o espaço entre eu e o conhecimento. Está na tecla do meu celular. Basta eu usar o Google com alguma sabedoria. Ou outros sites de pesquisa. Não é isso? Então, a gente sabe. É por isso que eu e alguns colegas meus defendemos que, quando se trata de educação financeira, conhecimento é importante. Mas atitude é mais. A gente tem que ter a vontade, a atitude, o comportamento de mudar o nosso hábito. De quebrar aquela rodinha, né? De parar de ser observado por terceiros. Começar a ser observador da nossa própria vida. Da nossa própria trajetória. Ver onde a gente está errando. E implantar no dia a dia muitas coisas que a gente já sabe. Que aí eu vou continuar caminhando. Mas esse meu caminhar vai me levar a algum lugar. De preferência, um lugar que eu esteja realmente querendo estar planejadamente, organizadamente. E não me fazer ficar dando volta. Ao redor do mesmo assunto. No caso aqui, a questão de, pô, chega o final do mês. Se eu conseguir pagar as coisas, nossa, eu já me sinto assim maravilhoso, né? Paguei tudo, não estou devendo nada. Se sobra alguma coisinha, já vou gastar. Mas pelo menos não estou devendo ninguém. É isso? Quando é uma coisa mais difícil, né? Que a gente não conseguiu sanear dentro daquele nosso orçamento. Aí a gente já fica pilhado. Preocupado, né? Ou às vezes não toma ciência dessas questões e vai levando, vai levando, vai levando, né? No final do mês que vem eu penso de novo. No meu décimo resolvo. Quando o TJ me pagar tudo que me deve, eu resolvo. E aí eu vou levando, né? Deixando a vida me levar. É isso? Muitas das nossas trajetórias são bem parecidas, né? O nosso perfil em muitos momentos se encontra. Todos nós somos servidores públicos, né? Temos uma regularidade de salário. Ganhamos um pouco melhor do que a média do brasileiro. Não é isso? Então a gente tem trajetórias similares. Então sempre tem um colega nosso que tem alguma coisa pra contar de experiência, de coisas que ele fez de errado pra gente não fazer igual. De coisas que ele fez certo, que a gente pode adequar a nossa realidade. Não precisa fazer igual a ele. Mas também não precisa inventar a roda, né? A roda já existe. A gente só precisa usar ela da forma que nos ajude a resolver essas questões. E aí a roda não vai ser uma coisa negativa, né? Ela vai nos levar a algum canto. De preferência, um canto que a gente tenha planejado e organizado pra fazer isso. E essa é a proposta. Dentro da educação financeira, do projeto nosso e de outras situações que a gente encontra com o Benchmark, quando a gente vai procurar mais conhecimento pra trazer, a gente sempre discute que é preciso ter objetivos. Que é preciso ter sonhos pra que a gente possa querer realizá-los e correr atrás das melhores formas pra que isso ocorra. Então a gente trabalha a questão dos sonhos. Isso foi feito na primeira oficina. é consolidado nessa, né? No primeiro módulo, é consolidado nesse módulo. Porque a gente precisa desses objetivos na vida, né? A gente tem que ter algum objetivo na vida. Nas questões financeiras também. O que nos motiva? O que nos faz levantar todo dia? Vir pro trabalho, voltar pra casa, cuidar da nossa família, cuidar das pessoas que a gente gosta, ganhar dinheiro, gastar dinheiro. O que nos motiva? Então a gente trabalha essa questão dos sonhos. E a minha proposta é essa. Que a gente faça com que essas questões dos sonhos, que ficam aí viajando nas cabeças, nas vantagens de consumo, que ela entre num viés de planejamento. Pra que ele não fique no campo da ideia, ou a gente rodando, 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 querendo chegar, e na verdade, não conseguindo. Por diversas questões. Imprevistas, inclusive, coisas sérias que acontecem nas nossas trajetórias e que a gente se vê impedido de seguir, por algum motivo. Então essa é a minha proposta hoje. Que a gente realmente consiga sair daqui com algo palpável, tangível, simples, nada que vocês tenham que fazer uma consulta mirabolante em algum lugar pra dizer o que é que eu vou fazer. Não. Quem vai fazer são vocês. O sonho, a vontade, o objetivo financeiro é de vocês. Quem vai dizer como isso é possível ser realizado, como isso é possível ser feito, em que prazo, também são vocês. Eu só trouxe a ferramenta, coisas que vocês no dia a dia já devem ter feito em alguns momentos, com o objetivo para o local de trabalho de vocês, para cumprir metas pra vocês. Mas que a gente trouxe e vai demonstrar que isso é aplicável também no seu dia a dia. No momento de gastar o seu dinheiro. Porque o que é o nosso salário? O nosso salário é a representação do que a gente gastou ao longo desses 30 dias, que é a nossa vida. A gente gasta a nossa vida pra ganhar ele. O dinheiro é só a representação disso. Então, ele é uma coisa muito importante, não é não? Afinal de contas, eu venho pra cá, passo oito horas gastando minha vida aqui dentro. Isso não tem valor? Tanto tem que ele é tangível. O salário é medido por um salário, uma remuneração, que a gente recebe todo o fim de cada mês. Geralmente no dia 25. Então, se a nossa vida que está gastando, pra que a gente ganhe esse dinheiro, é importante que a gente domine ele de tal sorte, que ele realmente seja uma ferramenta. Importante, mas uma ferramenta. pra realizar nossos objetivos, pra realizar nossas vontades, pra nos dar segurança, pra nos dar conforto, pra que a gente não entre naquela situação de ir pra lá e pra cá e não saber, afinal de contas, onde eu quero chegar com essas questões financeiras. Então, o meu foco aqui é esse. O que eu já identifico dentro de tudo que eu já vi de educação financeira, realizações de sons, projetos, metas, que eu já vi, já olhei, seja na oficina, no primeiro modo, seja nessa, seja em outras consultas que eu tenha feito. O que que eu já vislumbro, que eu tenho já desenvolvido, que pode me ajudar na realização dos meus objetivos financeiros. Então, é importante para que você se conheça melhor, identificando quais as suas qualidades que mais destacam. Mas isso com foco nessas questões. O que que eu já tenho como qualidade, por assim dizer, que já me ajuda para que eu vá realizar meus objetivos financeiros. Vocês coloquem aí. Por favor, procurem identificar o máximo de qualidades, pontos fortes que vocês tenham. Se eu sou disciplinado, eu vou passar aqui alguns exemplos. Se eu sou disciplinado, se eu sou dinâmico, se eu sei me comprometer com as coisas, se eu tenho bom humor. essas questões. Se eu sou de fácil relacionamento, né? E são alguns pontos, alguns exemplos de pontos fortes. Vocês podem ter, outros podem colocar aí. Procurem identificar o máximo que vocês entendam que já podem estar ajudando vocês a realizar seus desejos, seus objetivos. E do lado, paralelo, tem aí os pontos a desenvolver. o que você precisa aprimorar para melhorar. Identifique seus pontos a serem trabalhados para ampliar o seu sucesso. Esse ano eu vou melhorar em. A data, inclusive, é sugestiva, né? Nós estamos em dezembro, todo mundo fazendo planos, pro ano que vem, né? Então já coloquem aí. Aquela listinha que às vezes a gente deixa de esquecer. Tem lá. Ah, eu sou muito tímido, não sei me relacionar muito bem com as pessoas, né? Hoje eu vou decidir que vou trabalhar isso. Sou indisciplinado, né? Não consigo me organizar. Alguns exemplos. Ouvir mais, ser mais objetivo, ter mais paciência, ter mais disciplina, né? Então do lado aí das suas qualidades, vamos colocar aí os nossos pontos a desenvolver. Aquilo que a gente já identificou, que a gente precisa trabalhar pra que a nossa relação com o dinheiro seja mesmo o mais saudável possível. Que eu realmente tenha controle do meu salário, do meu dinheiro, das rendas que eu tenha. Objetivos. Do ladinho tá escrito assim, financeiros. Eu vou trabalhar objetivos financeiros, né? Claro que vocês devem ter sonhos, alguns sonhos. Não depende de dinheiro, mas a gente sabe. Às vezes é uma organização que a gente faça, resolve. que a gente possa realizar ações, mas aqui o foco, nesse momento, é trabalhar objetivos financeiros. Até dois, pra que a ferramenta possa ser feita, né? Quem só tiver o desejo de fazer um, não tem problema. Quem quiser fazer de dois, também não tem problema. Tá? Pra gente poder avançar. Não pode ser mais que isso, porque demora mais e aí o tempo é curto, né? Nós temos um tempo pra realizar. Mas também depois, vocês podem incluir outros objetivos que vocês queiram. Não tem problema quanto a isso. Então, defina e especifique seus objetivos. O que você deseja conquistar, consumir, experimentar, aprender, vivenciar, praticar, etc. E mantenha o foco. Tá? O que eu quero realizar? Na oficina de sonhos, a gente trabalhou isso, né? A gente precisa ter sonhos. E aí, voltando a isso e avançando um pouquinho, dois objetivos, um objetivo financeiro. Quero viajar, quero tirar férias com a família, eu quero conhecer aquele lugar que eu sempre quis e não fui, quero comprar algo, um carro, uma casa. Então, você define aí os objetivos. Tá bom? Quem já tiver definido, não tem problema. Mas procure colocar eles com foco em objetivos financeiros. Longo prazo, curto prazo, médio prazo, não tem problema. Quem vai dizer aí o que é mais prioridade pra vocês são vocês. Vamos fazer uma faculdade, trocar de curso, passar em outro concurso. Como que a gente pode estabelecer metas pra isso? O importante é que vocês possam realmente planejar no curto, no médio, no longo prazo e acompanhar isso. Metas são as especificações e o detalhamento dos objetivos. É a materialização do que se quer. Defina especificamente o que você quer. Porque muitas vezes é o que a pessoa coloca como objetivo uma viagem. Comprar um carro, comprar uma casa, né? Fazer um curso, fazer uma faculdade. A meta vai especificar, vai detalhar o que é esse objetivo. Vamos dar um exemplo aqui. Objetivo, comprar um carro, zero. Né? Qual é a meta? Aí você vai especificar. O nosso exemplo é um Peugeot 307, preto, quatro portas. Você pode especificar mais se quiser. Objetivo, acumular recursos. meta, obter investimento na ordem de, aqui no nosso exemplo, 100 mil reais. Né? Então, a meta é isso aí. Procurar identificar as oportunidades, ameaças, situações externas, atuais e ou futuras, que afetam o cumprimento dos meus objetivos. Então, o ambiente é isso. é algo que vocês procurem identificar, que está ao redor de vocês, que de alguma forma possa ajudar, né? A fazer com que as coisas deem certo no projeto, na forma que vocês planejarem. Ou que podem ameaçar de alguma forma, né? Seja porque ele é um impedidor e que vocês precisam ultrapassá-lo, seja porque ele é realmente um problema que precisa ser saneado antes, para que eu possa seguir nesses meus objetivos. Um exemplo de ambiente, as pessoas que colocam acumulação de recursos, né? Se a pessoa tem dívidas, uma situação que você precisa sanear antes de fazer com que essa acumulação realmente ocorra de forma real, são essas questões das dívidas, né? Porque não adianta você estar acumulando recursos se o seu passivo continua só crescendo. Então, na verdade, você está fazendo um jogo de trocas aí que não está funcionando muito bem. Para viajar, muitas pessoas querem viajar e se essa viagem tem acompanhantes de alguma forma, uma situação precisa ser resolvida se você está em conjunto, né? Se a pessoa já sabe para onde você quer ir, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que a outra já sabe, mas às vezes não explicou direito, chega lá na hora e descobre que não é nada daquilo. Aí você planejou, economizou, em determinado momento que você foi tentar conferir aí, teve que rever. Aí são exemplos clássicos de ambiente. Ou se você tem a perspectiva de perder uma renda, uma coisa externa, muito importante também a ser saneada, mitigada, eliminada de alguma forma para que o seu ambiente seja o mais favorável possível. Isso são questões de ameaças, mas também tem as questões de oportunidades. você tem a ideia, a possibilidade de alcançar algo maior na carreira, no judiciário ou fora dela, você já tem essa perspectiva e que o seu salário vai aumentar. E aí isso é uma oportunidade, que você pode já ir trabalhando isso para poder ser mais rápida as conclusões dos seus objetivos financeiros. É uma questão de oportunidade. Para quem deseja comprar terreno, casa, em algum lugar mais específico, precisar olhar se não tem oportunidade já por ali. No tempo de baixa, os preços diminuem um pouco. E a gente está nessa baixa imobiliária, desde a saída ao latino das usinas, a gente está nessa parte das baixas. Então, já identificar algumas oportunidades, seja de terreno, seja de casa, ou algum outro imóvel, comercial, sei lá, que vocês tenham esse plano. E essa é uma ideia, um exemplo de oportunidade. Prazos. Defina prazos para cada objetivo. Até quando quero realizar? Meu objetivo 1 e meu objetivo 2. Pensem. Os prazos devem levar em consideração a análise do ambiente e as metas. Por isso que a gente não faz essa regrinha na sequência. E isso é proposital. Defina prazos razoáveis. Isso é um alerta. Para não se frustrar. O conteúdo da frustração aqui é também bastante trabalhado. Porque às vezes você fica nessa de fazer as coisas assim meio que no susto, no impulso, e aí vem a frustração. E aí você dá um passo atrás, às vezes dois, ou às vezes simplesmente paralisa qualquer ação que você tenha feito. Porque se frustrou. Então, quando a gente trabalha com prazos e a gente já fez lá meus pontos positivos, meus pontos a desenvolver. Então, são coisas que eu sei que eu tenho que trabalhar. Pontos a desenvolver. E aí eu já fiz meu objetivo, minhas metas, eu já sei quais são as oportunidades e as ameaças que o meu ambiente me oferece. Está ali me mostrando. Então, agora eu posso pensar num real prazo. Porque às vezes a gente coloca lá, tentando cumprir tabela, ou até mesmo tentando fazer o exercício da melhor maneira possível, coloca um prazo muito pequeno ou muito longo. e aquilo fica um fardo. E quando você vai fazer um projeto, principalmente nessas questões financeiras, se isso se torna um fardo pra você, se isso está difícil de carregar, se é um problema todo mês, quando você olha lá o seu indicador que está horrível, você fica nervoso, frustra, cansa, quer pegar o papel e jogar fora, reveja. de repente alguma coisa passou aí nesses quesitos que você tem que andar antes de chegar na questão dos prazos. Aí um exemplo. Quem, por exemplo, quer quitar o carro e tal, aí já tem uma pequena reserva lá pra fazer essa quitação. Aí coloca o prazo de seis meses. Só que ele não levou em consideração algumas coisas do ambiente e dos pontos a desenvolver dele. Que ele não tem organização, que ele não tem assim, por assim dizer, com essa questão da reserva ele vai lá e tira toda hora e que não é pra quitar o carro, tira pra alguma outra coisa. Então, às vezes ele colocou lá seis meses e disse, não, vou lá, vou no banco, pego essa minha reserva e quito. Na verdade, não seria nem um projeto. É uma coisa que ele já poderia ter feito e ele não fez. Não é isso? Então, aí não está muito ok. Outra coisa é você colocar um prazo muito longo que você não vê aquilo andar, não vê um resultado e aí você fica, pra que eu não estou fazendo isso aqui tudo? Vou levar três anos, vou mudar isso aqui. Então, reveja. Coloca um prazo menor porque ele tem que ser execuível e ele não tem que ser um fardo. Se a parcela está muito pesada pra você, reveja. Diminua ela um pouquinho, cresça no prazo um pouquinho, mas que ela se torne uma coisa factível. Algo que realmente vocês possam fazer sem que canse, traga frustração, seja pesado, seja fardo, seja mais um problema. Nós não precisamos de problema, mas já tem, né? A gente precisa de soluções. Não é isso? E a gente pode fazer isso. Nós somos totalmente capacitados, temos experiências pra fazer isso. Então, o prazo é importante você rever, pensar, não fazer assim. Ah, eu acho que pra comprar um carro dois anos. Não. Como assim eu acho que em dois anos eu compro carro? Não. Eu acho porque eu já sei o valor do carro, né? Já sei que carro que eu quero, eu já sei quanto eu ganho, quanto eu devo, eu sei que eu posso economizar X. Então, esses dois anos dá de economizar esse X? Ou vai faltar tempo ou vai sobrar tempo? Né? Pra quem tem sonhos maiores como passar em concurso, carreira, dar um up na carreira, pensar bem o prazo porque você tem que ter tempo pra estudar, tem que ter recursos pra comprar material, para pagar cursos, né? Pra ficar na internet fazendo curso online. Então, tem que pensar bem essa questão do prazo. Tem que estar atento, né? Aos editais, conteúdos, fazer plano de estudos, tá? Então, o prazo é isso aí, gente. não é pra fazer assim, ah, eu acho que é 2020, ah, eu acho que em dois anos e meio eu faço, porque o prazo você pode colocar de várias formas. Em dois anos e meio, em 24 meses, ou até 31 de dezembro de 2020, a forma que você achar melhor. Tá? Não precisa, não tem uma regrinha fechada de como que você vai colocar esse prazo. Nas minhas planilhas, eu costumo colocar a data exata, porque isso não me, me é mais fácil. Mas tem muita gente que coloca dois anos e meio, 30 meses, 40 meses, 5 anos, 60 meses, 108 meses. Então, aí depende muito do que, como que vocês trabalham prazos na vida de vocês, tá bom? Defina estratégias. Vamos compor uma lista de ações que você precisa fazer ou decidir, considerando o ambiente para atingir os objetivos. Ou seja, aqui eu tenho que olhar o meu ambiente, os meus objetivos, pra poder traçar minhas estratégias, fazer minhas ações. Pra quem deseja comprar algo, já sabe o valor, né? Então, agora você vai estabelecer, tipo, quanto você vai economizar por mês pra comprar esse algo? Ah, eu vou economizar todo mês 250 reais. Essa é uma estratégia. Ou, vou retirar meu investimento X e vou colocar em poupança, porque eu preciso de uma liquidez diária e em 6 meses eu vou precisar sacar. Porque lá nos meus prazos, no meu ambiente, eu já coloquei essas questões. Isso é uma estratégia. Pra quem precisa passar no concurso, quer passar no concurso, tem que estabelecer o tempo de estudo aí, gente. Quantas horas diárias eu vou me dedicar? Quanto de recurso eu vou economizar pra comprar material? Pra fazer minha reserva, pra ter dinheiro sempre que sair o material mais atualizado, sempre que sair aquele concurso com aquele professor da hora, né? Aquele cursinho com aquele professor da hora, que a turma tá sempre cheia, tem que colocar lá. Ah, eu vou economizar 100 reais por mês? Que seja. 50 reais por mês? Que seja. Porque também tem que pagar as passagens pra fazer concurso fora, tem que pagar as inscrições. E isso não pode entrar no bolo do imprevisto, gente. Pra quem tá fazendo concurso, isso não é mais imprevisto, isso é uma realidade. Toda hora abre concurso aí. E nem sempre a gente tá tão atento. Às vezes abriu, poxa, eu sabia que abriu, mas pensava que não era agora. Aí tô sem dinheiro, o concurso já vai, o cursinho já vai começar. A postilha já tá online há dois meses e eu não vi. Não é isso? Então eu preciso ser rápido, resolver essas questões pra eu voltar pro meu foco. Faculdade. Quem quer fazer faculdade? Quanto é essa faculdade, gente? Aonde é essa faculdade? Quanto tempo você estabeleceu pra fazer essa inscrição, essa matrícula, sei lá, liberar um valor no seu orçamento pra pregar a mensalidade? Né? Ou pra fazer um curso, master sample, pra passar na Uni. Não é isso? É mestrado? É pós-graduação? Comprar uma casa. Aonde? Quanto? Durante quanto tempo eu vou economizar? Quanto eu vou economizar? Isso são as ações que eu preciso fazer. Já falei com a minha família, fulano vai dar tanto, se crã não vai dar tanto? Essa é uma estratégia. Se eu preciso economizar para quitar débitos? Já falei com a minha família, quando que eles podem pelo menos economizar ou quantos que eles podem dar da renda familiar? Quanto que eu vou economizar mensalmente no meu orçamento pra sobrar pra me colocar no pagamento de parcelas de empréstimos e financiamentos que eu tenho? São as estratégias. se eu vou ter uma renda extra, quando que eu vou começar a pensar nisso? Vou entrar no site com o que eu me identifico pra tentar uma renda extra. É hoje? É amanhã? É em dois meses? Isso são estratégias. O que vocês é que vão dizer. Com análise de ambiente, com foco nos objetivos que vocês colocaram. Alguns exemplos, eu citei alguns, tem outros aqui. indicadores de performance. Pensem um pouquinho nisso aqui. Achar um indicador não é uma coisa que a gente faça muito rápido. São micrometas que dão a noção de como está o percurso no cumprimento dos objetivos. Cada objetivo terá um indicador diferente. Então, assim, eu já tenho lá a minha meta. Coloquei lá que eu quero comprar um carro, tal, 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 assim, assim, assim. Coloquei lá nas minhas estratégias que eu vou economizar X por mês. E coloquei no meu prazo que eu quero comprar esse carro em 12 meses. Né? Então, o que seria um indicador para isso? A minha poupança, o valor onde eu vou guardar esse dinheiro. Se eu preciso de 20 mil reais ainda para comprar esse carro, eu tenho que ver lá no meu saldo bancário, aí vocês vão estabelecer a temporalidade disso, 3 meses, 2 meses, todo mês. Eu tenho que olhar o meu saldo bancário e ver ele crescendo naquela proporção que eu imaginei. Se isso não está ocorrendo, eu tenho que rever. Porque se eu me propus a economizar, por que que não está indo para essa poupança? Né? Isso é um indicador. Então, todo dia 25, vou ver na conta corrente, tem que ter no primeiro mês, X, no segundo mês, Y, e assim vai. Isso é um indicador, claro. Né? Para quem quer estudar, ver pontuações, de nota, né? Qual é a nota de corte do seu concurso? Qual é a nota que você alcança? Né? Aí você coloca lá. Você vai acompanhar isso e trabalhar isso aí. Os conteúdos que você está ficando mais para cá, os conteúdos que você tem avançado, que estão te ajudando, para manter isso aí. Se a nota de corte do seu concurso é 100%, você sabe que tem que correr atrás. e coloca aí que você vai aumentar a sua nota. Você está com 90%, vai chegar a 100%. Em que prazo? Cada dois concursos que eu faça, cada três concursos que eu faça, daquela concurseira, CESP, NFGV, essas questões. E cada objetivo tem esse indicador diferente porque precisa, né? A não ser que os objetivos sejam muito parecidos, como comprar algo, né? Aí até serve. Mas aí você tem que ver o valor. Porque se é um de custo baixo, um custo menor, outro já é de um custo muito superior, né? Aí você só precisa ver o valor que você precisa conferir lá na sua na sua conta corrente, na sua poupança, onde você vai colocar esse dinheiro pra guardar. Tá? Vamos pensar bem nisso aí. Não é pra fazer um susto pra que depois também não ocorra a frustração de você ver todo mês, que você botou pra ver todo mês e chegar lá todo mês e não tá batendo. Né? Mas também é importante fazer essa conferência pra que você possa corrigir e ver no seu projeto o que você não tá cumprindo. porque algo não está sendo cumprido. Ou o indicador foi feito às pressas e não era aquilo que era pra ser feito. E aí você tem que rever o indicador também. Um exemplo clássico aí. Tem muita gente no programa aí, fitness, né? Perder alguns quilos. Até pra melhorar. Tudo no físico, né? Então aí, ó. Se eu tenho um peso de 59 quilos, como que eu posso medir isso? Né? Aí em janeiro. 58, a minha meta é 50 quilos. 58, 56, 53, 50. Bati a meta. Meu indicador funcionou. Não bati a meta. O que que eu fiz de errado? Né? Comi demais, não segui o projeto, dieta, bebi. O que que eu fiz? Não fui pra academia, paguei a economia, não fui. Corrijo e volto a conferir no mês seguinte. E assim eu vou. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa represada que a pessoa quer falar? Por favor, sinta-se à vontade. Ok? Pronto, então. Vocês têm aí na mãozinha de vocês dois objetivos ou um objetivo que vocês têm como avaliar se os conceitos que vocês aprenderam até aqui, porque todo planejamento tem que ser flexível, né? Tem que abrir uma importante lacuna aí pra essa flexibilização, pra essa correção de rumos quando necessário e também serve pra isso. Então ao longo do curso vocês ainda vão ter mais informações e se vocês quiserem rever é tranquilo isso aí. Ele tem que ser possível de rever. Não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. Não há de ser uma imposição. Projeto é um projeto que você constrói ao longo do tempo. Então vocês têm como conferir isso aí. Eu peço, por favor, que vocês não os abandonem por qualquer dificuldade. Vamos ser perseverantes, né? Vamos perseverar nas nossas vontades. Vamos olhar esse projeto aí toda hora, ver no que a gente está acertando, ver no que a gente está errando e corrigir na medida do possível, né? E dali a algum tempo quem quiser compartilhar, manda lá um e-mail pra gente dizendo que conseguiu concluir, né? Pra gente poder trazer informação pra outras turmas que a gente venha a trazer as informações pra outras pessoas. Tá bom? Porque agora só falta mesmo uma coisa. Mãos à obra. Colocar em prática, porque como eu falei no início, relação com dinheiro tem importância o conhecimento, sim, pra tudo na vida. Conhecimento agrega valor à pessoa. É a única coisa que nos melhora como ser humano. é não só o conhecimento formal, mas o conhecimento de vida, experiência, ele nos melhora como ser humano. Mas, é preciso atitude. É preciso pôr em prática. É preciso sair da zona de conforto e tentar outras coisas. Se não deu certo daquele jeito, dá certo de outra forma. Mas é preciso que a gente faça, haja. Se não, ele fica lá na nossa cabeça, tranquilo, confortável. eu dizendo o que eu sei fazer, que eu conheço a forma, mas que eu não faço. Seja por qualquer motivo, por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de priorizar, ok. Mas, se você quiser, põe em prática. Tenha atitude de pôr em prática, que dá certo. E não esqueça, tenha sempre atitude positiva. positiva. Qualquer percal, obstáculo, problema, coisas indissolúveis, solúveis, indissolúveis, que a gente pensa assim, agora não dá mais. Dá. Né? Precisa, pra tudo na vida, a gente precisa ter bom ânimo. Tem que ter atitude positiva. A coisa tá feita, tá difícil? Para, respira, eu posso. Eu consigo. Dá de fazer. Eu só entro numa reflexão, corrija o que que eu tô errando, peço ajuda, peço ajuda e sigo em frente. Não abandono meus objetivos. Não abandono meus sonhos. Ok? Agora você não tem mais tempo pra perder. Tá bom? Muito obrigada. Era o que eu tinha pra passar pra vocês nesse momento. Esse é o meu e-mail. Quem quiser compartilhar, pedir alguma informação, a planilha, o que for, é só mandar um e-mail que a gente responde. Tá bom? Tá bom?